Está o link ao vivo? Olha, eu quero agradecer ao jornalismo da SBT por ter cedido aqui para o programa o link ao vivo. Graças a esse link, vamos falar agora com o presidente que parece que não estava se sentindo muito bem ultimamente, mas já está melhorando da saúde. É isso, presidente? Como é que está a saúde? Como o senhor se sente? O senhor está se sentindo bem? Eu estou me sentindo muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Porque, na ausência do Jair, estar presidente é uma coisa satisfatória e dentro das institucionalidades. O presidente responde. O presidente... O que, o que? Você poderia pegar um cafezinho para mim, por favor? Não, agora eu estou falando com ele. Com açúcar? Não, agora... Açúcar! A qualquer momento, voltamos com mais novidades de Brasília.